E ontem tivemos mais um capítulo do grande dramalhão mexicano, né? Como eu disse no bloco anterior, que se transformou as dívidas do Estado e Prefeitura com o hospital de cirurgia. A Justiça Federal, atenta aí a um descumprimento da Justiça, da própria Justiça, determinou agora sobre qualquer tipo de problema que o Estado e a Prefeitura paguem o que deve, sob pena, inclusive, de ser aberto um inquérito policial. Hoje pela manhã, o secretário de Saúde de Aracaju, médico André Sotero, se manifestou sobre o assunto. Acompanhe. Boa tarde, Tiago. Boa tarde a você que assiste ao Balanço Geral. Essa decisão foi do juiz federal, Marcos Antônio Garapa de Carvalho. E ele informa, ele determina que a Prefeitura e o governo do Estado, eles cumpram com as obrigações em relação aos pagamentos com o hospital cirurgia. E eu estou aqui ao lado do secretário municipal de saúde, doutor André Sotero, que vai trazer mais informações sobre essa decisão. Já houve notificação. Qual vai ser a postura da Prefeitura diante disso? Candice, boa tarde. A notificação realmente houve e a postura da Prefeitura é de recorrer. É uma decisão de juiz, você respeita, mas a gente tem uma visão, uma interpretação bem diferente da decisão que foi tomada. Como é que a secretaria enxerga essa situação, essa realidade do cirurgia que está para fechar as portas? Então, o hospital cirurgia, ele sempre tem essa ameaça de fechar as portas há décadas. E a gente precisa analisar com calma todo o contrato da Prefeitura que tem com o hospital, explicar às pessoas para que as pessoas realmente entendam. E a gente lamenta que realmente seja assim, mas espero, acho que estamos vivendo uma fase diferente, onde as coisas estão sendo colocadas um pouco mais às claras. E eu acho que a população tem que ficar confiante que talvez em breve tenhamos uma solução mais definitiva para a situação do hospital. Secretário, hoje existe alguma dívida do município de Aracaju para com o cirurgia? A Prefeitura Municipal de Aracaju, ela recebeu uma dívida da gestão anterior, dos meses de agosto até dezembro, da parte municipal, já foi pago agosto, dezembro, então se deve setembro, outubro e novembro, uma quantia de pouco mais de um milhão de reais, que é uma quantia muito pequena em relação ao contrato do hospital que gira em torno de mais de 60 milhões. Então, essa parte que a Prefeitura deve não é a responsável por todo o caos que vive o hospital. O senhor acredita que houve algum problema de gestão e que isso não cabe à Prefeitura? Isso não cabe realmente à Prefeitura. A gente não pode emitir opinião sobre a gestão do hospital em si. O que a gente pode dizer e a gente pode provar com notas fiscais que toda a verba federal está em dia, sem nenhum atraso, toda a verba estadual e a parcela municipal tem uma dívida que é muito pequena em relação ao montante do contrato. Existe alguma intenção de pagar? Quando? Então, recebemos não só a dívida com o hospital de cirurgia, recebemos dívidas com todos os fornecedores. É bom que se saiba que o hospital Santa Isabel estava sem receber desde maio do ano passado. A gestão anterior, de agosto em diante, deixou de pagar aos hospitais, aos fornecedores de remédios, atrasando os trabalhadores, até contratos muito simples, de coisas simples para o nosso dia a dia. Então, desde que nós assumimos, estamos pagando todos os fornecedores as nossas dívidas referentes a esse ano, além de que estamos conseguindo pagar também dívidas herdadas. Então, o hospital Santa Isabel já pagamos dois meses do ano passado e estamos pagando em dia. Então, estamos tendo grandes avanços na gestão, na administração do dinheiro público nos últimos três meses quase. Então, em relação a essa decisão judicial, vocês agora aguardam um novo posicionamento da Justiça, já que houve essa fase para recorrer, não é? É, já é a segunda, o segundo parecer do juiz. O primeiro, nós recorremos a Recife, a Prefeitura ganhou dos três itens. Isso que aconteceu agora, nós até já esperávamos. Vamos recorrer de novo. E eu acho que é uma questão de explicar um pouco mais ao juiz a versão da Prefeitura. A situação de hoje. A situação de hoje. Eu queria agradecer as informações, doutor André. Segue com você no estúdio, Tiago. Obrigado, Candice Matos, pelas informações. Eu fico vendo a entrevista, doutor André Soltero, a qual eu tenho um respeito imenso, conheço já há bastante tempo. Teve aqui, inclusive, no estúdio semana passada, para falar sobre a greve dos médicos. Mas olha, eu volto a dizer, gestão pública, ela é impessoal. Tem que assumir o ônus e o bônus. Ou seja, o ônus deixado pela péssima gestão passada, isso todo mundo sabe, isso não é novidade não. Aliás, houve transição para isso. Agora, o que não pode é simplesmente descumprir, como estava acontecendo até esse momento, uma decisão judicial. Gente, estamos falando de saúde. Tem gente precisando, na porta do hospital, de algum atendimento médico, realizar algum exame, fazer alguma cirurgia. É saúde. Até quando isso? Mas olha, para fazer exatamente esse contraponto, o Manual do Bom Jornalismo manda a gente ouvir os dois lados. e está aqui conosco, mais uma vez, o doutor Gilberto Santos, diretor do hospital de cirurgia. Como é que o senhor recebeu aí esse depoimento, essas palavras do secretário de saúde? Veja, eu recebo com muita preocupação, considerando aí que nós temos internado o hospital a cheio, nós precisamos atender as pessoas, tem pessoas precisando de serem operadas a todos os dias, e a prefeitura, ele fala em pouco mais de um milhão. Isso. Não é isto que o juiz entendeu. Mas nós não vamos ficar discutindo, nem batendo boca com o secretário, até porque nós temos que respeitar o direito dele de recorrer, mas eu entendo que, da maneira como o juiz se manifestou, estivesse eu no lugar dele, seguramente eu não recorreria, eu pagaria. Ou, alternativamente, eu viria a público dizer que não teria dinheiro para pagar e a sociedade tem que achar uma solução para o problema. Mas, nós, infelizmente, temos que conviver com toda sorte de opiniões e a justiça, ela é a última a se manifestar, e esperamos, vamos esperar mais uma vez, que o juiz tome as providências que o caso couber. A prefeitura diz que deve um milhão e pouquinho, o hospital diz que deve um outro montante. Por que não tem um encontro de contas para saber de fato, se é que já não existiu isso, um montante dessa dívida, para que se possa se solucionar, buscar pelo menos uma solução? Que se pague o que é incontroverso. Primeiro, paga-se o que está incontroverso, aquilo que não tem nenhum problema, que deve de fato, e depois discute-se aquilo que é controverso. Então, na verdade... Qual é, então, a dívida? A dívida do município de Aracaju, hoje em atraso para com o hospital de cirurgia, que nós informamos ao juiz, e que as notas fiscais estão em aberto, em torno de 5 milhões em atraso. Não estou falando aqui dos valores que o juiz condenou o hospital de cirurgia, a prefeitura, o SUS, a nos pagar de 48 milhões, porque, sob esta dívida, de fato, o TRF suspendeu o prazo para pagamento, mas não o mérito da questão. A decisão também envolveu o governo do estado de Sergipe. Se juntar aí a dívida da prefeitura com o governo do estado de Sergipe, esse montante chega a quanto, doutor Roberto? O fato de ter envolvido o governo do estado e o Ministério da Saúde é porque um é solidário da dívida do outro. Um faz o repasso. Se o município não nos paga, o governo do estado e o Ministério da Saúde são corresponsáveis. Ou seja, tem que honrar. Tem que honrar. Tem que pagar a dívida da prefeitura. Perfeitamente. Por isso que o juiz notificou a todos os atores. Mas é a prefeitura municipal de Aracaju que assina o contrato conosco. Então é a ela que... É como se o governo do estado fosse um fiador. Fiador. É isso? Perfeito. E aí se o cidadão não paga, então vamos recorrer ao fiador. Perfeito. Não é isso? É isso mesmo. Agora é o seguinte, a gente está aí dentro desse impasse, não é? O hospital, de fato, ele corre risco de fechar? Veja, hoje o hospital está cheio, mas ele está funcionando de uma maneira restrita, Tiago. Significa dizer, as cirurgias, por exemplo, não estão acontecendo. E as pessoas estão lá com a perna quebrada, com o braço quebrado, precisando serem operadas. Tem pacientes com tumores cerebrais internados, tem pacientes, enfim, o hospital precisa, no dia a dia, conduzir esses casos, até porque a não condução significa, pode significar prejuízo para com os pacientes. De modo que a gente espera que o bom senso prevaleça, que a sensibilidade das pessoas e dos nossos gestores possam prevalecer para que a gente possa dar resolutividade ao caso. Nesse momento, algum serviço está sofrendo de descontinuidade? Sim, nós temos todos os serviços, absolutamente todos os serviços estão trabalhando de uma maneira restrita, seja por falta ou por dificuldade de aquisição de materiais e medicamentos, seja por conta da impossibilidade de admitir novos pacientes. Agora, convenhamos, o senhor ainda pertence aos quadros do Partido dos Trabalhadores? Ainda pertence. Isso não está gerando um certo constrangimento, já que o PT hoje, o senhor partido, ele é aliado do PCdoB, ou seja, desta gestão? O que é que está acontecendo aí? Parece que tem um jogo de empurra, estão querendo lhe queimar, eu estou sentindo que tem alguma coisa no ar aí por trás. Com muita franqueza e sinceridade, eu acho que não. Eu acho que o que está acontecendo é falta de compromisso para com o paciente. Porque lá no hospital de cirurgia, nós não temos partido A nem partido B. Claro, não deve ter. Todos os pacientes estão lá para serem atendidos. Correto. Ninguém tem nada a ver com isso. Lá nós temos um partido, eu esqueci, partido do hospital de cirurgia. Tanto assim o é que nós temos tido o compromisso de, a maior parte, para não dizer todos os médicos, todas as enfermeiras, todas as pessoas da limpeza, enfim, todos os funcionários do hospital de cirurgia. Então, eu não quero crer que isso tenha a ver com disputa partidária, tenha a ver com um pouco, com a dificuldade do momento, tenha a ver com a crise que o país atravessa, mas... Tomara, viu, doutor Gilberto? Tomara. Tomara que sim. Vamos torcer para isso e vamos acompanhar de perto esta grande novela, esse dramalhão mexicano, como a gente já falou aqui, porque ninguém aguenta mais falar sobre as dívidas que a prefeitura tem e o governo tem com o hospital de cirurgia. Lamentavelmente, o povo sofrendo muito, viu? Satisfação rever, espero que volte trazendo boas notícias. Obrigado. Tá certo? Grande abraço, viu?